E aí galera, estou aqui com a Cintia Soares, acabamos de ver o documentário incrível argentino, Mujeres de la Nina e... não são, pô, são mulheres, que é um exemplo de vida para todos nós. Só agradeço mesmo por tudo, né Cintia? Eu te agradeço muito pela atreveria. Eu conheci o Túlio recentemente e assim, é uma pessoa incrível e que tem feito um trabalho incrível também como ativista, né, das pessoas com deficiência e assim, trazendo a arte que é o desenho. Eu agradeço muito pela parceria. Incluir todo mundo, né? Sim. Todas as pessoas capacitistas, autistas, PCD, todo mundo junto. A gente só cresce. É audiovisual, que maravilha. Vai ter mais em breve, né? E amanhã tem mais cine, gente. Se liga, hein, amanhã. Vamos olhar a programação. É só acessar lá o site e conferir. Aí, até mais, galera. Eu tenho só autógrafo. Ah, obrigado a vocês. Tá gritando, tá falando, olha, vamos dar uma estida aí, vamos reagir, né? Não vamos colocar só o que vocês querem. Então, isso é muito importante. Porém, ainda falta a união da galera. Falta muita união, principalmente, na minha comunidade, que é a comunidade precedente, né? Das pessoas com deficiência. Porque, infelizmente, ainda hoje, a gente tem medo de falar. A gente tem medo de ser taxada como um mimicentro da sociedade. Como que tá falando, porque tá com um dia ruim. Mas não, porque a gente tá sentindo.